mostrar pra vocês aqui a castanha do pará só que essa aqui é a castanha rondoniense né daqui de rondônia mesmo esse aqui é o coco da castanha e aqui dentro da cheia dessas castanhinhas aqui aqui é as frutinhas que fica dentro desse coco é bastante e vamos quebrar uma aqui pra vocês verem como é que é por dentro a gente usa um martelinho pra quebrar ela com cuidado quebra a outra ver se sai inteirinha pega a outra esta dura já esta grudada vamos quebrar a outra temos sai inteirinha meta at e e e e e e Obrigado. Bom, vamos tentar aqui abrir um pouco da castanha pra vocês. É de travessadinho, né? Porque eu cortava ela de travessada pra ela ficar com isso. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como que abre essa castanha. Ela tá usando machado aqui pra cortar. Nossa, cortou. Caiu um monte dessas castanhas fora. Vamos contar quantas frutas tem cada uma? Olha, gente, deu 23 castanhas dentro do coco. Quanto falou? 20? 23 castanhas dessas, ó. Fica lá dentro do coco. Então é isso. Vamos cortar outros. É isso. Cortar com machado, porque se é uma madeira, é um cerne bem tudo mesmo. Vamos ver quantos tem? Uma. Uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa tem 15 e a outra tem 20? 23? Uma tem 23 e a outra tem 15. Então depende do tamanho do coco, né? Do fruto pra ter a quantidade de castanha lá dentro. Então, aí está, como se abrir uma castanha do Pará. Olha que cuia linda, dá para fazer um belo artesanato, fazer vasinho para as suas suculentas aí. Então é isso, beijo! Pronto, aí está o vasinho, a castanha do Pará, esse é o coco, a casca, né? A gente fala casca de castanha. Vamos agora juntar aqui as nossas castanhas. Vai colocar ele? Você quer esse aqui, tia? Eu quero! E aí 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 E aí